De acordo com a CAEMA, o reabastecimento de água normalizaria nesta terça-feira. Mas muitos dos 95 bairros atingidos pelo rompimento da adutora São Luís, continuam sem água. Esta comerciante do bairro Madre Deus, ainda tem um pouco de água reservada para um dia. Mas se a falta d'água perdurar, a situação vai ficar complicada. Realmente não deixa de não ficar, né? Mas nós estamos suprindo aí devagarzinho. Só se não desse uso, mas Deus não vai deixar acontecer, que aí pararia o serviço. Algumas pessoas precisaram comprar água para suprir a necessidade. Desde onde que eu ligo para tentar comprar, a gente nem consegue, né? A empresa que vende água quase não está dando conta da demanda. Os pedidos estão sendo constantes e o pessoal está fazendo muito pedido, a empresa não está dando nem conta. Para as mulheres, mais trabalho. Além de cuidar das tarefas de casa, mais uma dificuldade. Dá jeito na sujeira, sem água. Louça, suja, roupa. Água para beber tem que comprar porque não está tendo água, entendeu? Está muito complicado. Técnicos do Ministério da Saúde estão em Peratriz, fiscalizando o SAMU. A vistoria vai até quinta-feira e todos os 14 municípios que compõem a regional do SAMU serão visitados. Por dia, o serviço recebe mais de 100 ligações. Música Música Música